Eu tenho uma decisão hoje de descer as águas, de ser uma nova criatura, e essa decisão você tornou o mar do Cristo, o mar do Senhor, creio que há uma festa no céu hoje, sendo realizada pelo Pão de Deus, que o nome tem o Cristo no livro da Bíblia, você se tornou a nova criatura recriada, o Cristo Jesus. As velhas coisas vão ficar para trás, no nome do Jesus Cristo. Não há coordenação para quem se conhecia o Cristo. Então, neste momento, eu vou te batizar, vou pensar afirmado nessa disposição, afirmado o Cristo, afirmado na Palavra, com a certeza, a Bíblia fala que é um só batismo e uma só fé. Então, é que eu vou agradecer as águas da Cristo do Sebastião, reflete o Sebastião que cai lá com essas águas. Vai levantar o novo Sebastião para viver a novidade de Deus, a Bíblia. Tá bom? Eu vou batizar agora, colocar a mão na minha mãe, e... Agora, vamos descer as águas do Cristo do Sebastião em nome do Pai, do Cristo, do Senhor, do Cristo, gebrachtes! Pai, nome do Jesus que baptize a Deus do Seba reminiscent da Vocês para Gamera e jogadores de Deus, que é o nome da nossa Criatura para a Criatura redigina. Obrigada.